12h20, ontem a situação não estava fácil na zona oeste da capital, tem mais um destaque de polícia que vem do Tarumã, do ramal do Anaconda, onde três pessoas acabaram mortas e executadas. Foi esse exatamente o crime que aconteceu ali no ramal do Anaconda e que o repórter Fred Rocha traz pra gente os detalhes na tela do programa agora. Solta aí, diretor. Olá, Fred. Olá, nós estamos aqui na Cidade das Luzes, próximo ao ramal da Anaconda, como é conhecido também, área próxima ao local. E foi aqui onde aconteceu o triplo homicídio durante esta madrugada. Segundo informações de testemunhas, por volta das três horas da manhã, quando quatro carros entraram aqui nesta comunidade. Cerca de dez homens armados e encapuzados chegaram aqui neste local, onde pelo menos quatro pessoas dormiam. Eles foram colocados de bruxos no chão e foram mortos. Um deles, ó, ainda chegou a ser queimado. Um outro foi socorrido pela comunidade e está internado. Segundo informações das pessoas que vivem por aqui, essas pessoas aqui trabalhavam como carpinteiros aqui na área e estavam tentando aqui uma moradia e ninguém aqui tem ideia por que que essas pessoas foram mortas. Provavelmente, este crime agora será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas suas informações direto da zona oeste da capital, comunidade das luzes, que já teve, inclusive, uma operação da polícia civil para combater a criminalidade dentro desta área de ocupação irregular e que agora, infelizmente, traz aí mais uma situação como essa, execução de três pessoas, que a primeira informação dá conta de que eram carpinteiros, só que isso já é checado de uma outra forma pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, que investiga a possibilidade de execução por ligação com o crime organizado. 12h22, Marcelas, mas vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, Amaral. A gente vai trazer agora para você que está aí do outro lado uma exposição, uma exposição de fotografias em preto e branco, que tenta resgatar aí lembranças de uma infância feliz. A exposição está acontecendo no Sesc do Centro. Vamos ver agora na tela? O olhar de atenção. O sorriso espontâneo. Suzana Mello é maranhense e está em Manaus para a divulgação de Meninice, uma exposição que mostra o resgate infantil. Ela passou 2011 e 2012 desenvolvendo ações artísticas para crianças de uma comunidade no interior maranhense. E dessa experiência saiu essa exposição com 14 fotografias. Foram dois anos em que eu pude conviver com essas crianças e perceber que o mundo infantil ele tem tanta beleza, tem tanta poesia para nos mostrar. A exibição faz parte da abertura da 8ª Amazônia das Artes. O projeto Amazônia das Artes, ele entra na sua 8ª edição. Nesse ano de 2015, temos algumas novidades. É o processo de interiorização, levando algumas ações para Manacapuru. A gente tem também a introdução da linguagem de literatura dentro do projeto. A exposição vai até o dia 29 de maio no Sesc no Centro e a entrada é gratuita. Que bom, né? A gente vê aí essas fotos lindas, todas em preto e branco e trazendo aí sim o reflexo de infância, que não é sinônimo de riqueza, de ter muita coisa, mas é um sinônimo de ter alegria, ter amor, ter paz e tranquilidade com a família. Parece que eu me vi ali numa foto daquela com uma baladeira pendurada aqui no pescoço. É, né? Eu pensei que era aquela mão toda suja. Não, a baladeira aqui no pescoço. É, eu não vi nem um barrigudinho com a barriga ali brilhando ali, né, Mara? 12h24. Vamos fazer o seguinte, amanhã a gente se encontra às 10h50 em mais uma edição do programa. Agora é sexta-feira, temos uma programação especial como toda sexta-feira. E outras informações você vai conferir logo mais às 18h20 no Jornal em Tempo. Quero lembrar que a Manaus Ambiental entrou em contato com a gente e disse que já está resolvendo a situação do vazamento nessa tubulação de água no Jorge Teixeira. Você aí de casa, não se esqueça que o nosso WhatsApp fica 24 horas por dia, 7 dias na semana. Mande a sua mensagem, mande a sua foto. Uma boa tarde pra você. Até amanhã. Boa tarde.